Ai, coisa linda! 1, 2, 3 gravando! Eu tinha prometido, né? Falei pra vocês que eu ia gravar o tour da casa. Vlog todo domingo, terças e quintas é a dica do dia. O vlog só existe porque a assessoria de imprensa da GoPro me mandou essa máquina fantástica, essa Hero 4. Eu falei que eu queria testar, eu tava tendo problemas em gravar do telefone ou gravar do computador. Eles me mandaram pro vlog acontecer. Então, palmas para eles! Vamos pro vlog agora! Vou começar falando aqui, ó, dessa estante. Da estante aqui de metal que eu tenho aqui na salinha. Que foi uma opção que eu tive de decoração muito fácil e muito simples. Porque essas estantes são vendidas em supermercados, as minhas eu comprei no Suns Club. Elas são super fáceis de montar, porque aqui é tudo em caixa, ó. Aqui, ó, isso aqui, ó. Isso é um... É um artefato de plástico que a gente encaixa as prateleiras. E elas ficam fixas com o próprio peso. O peso delas faz com que elas se fixem. Escolhi essas prateleiras aqui pra casa porque elas têm uma pegada industrial, que eu acho bacana, e deixam tudo à mão. Então fica aqui, tudo certo. E aí você me pergunta, fala, pô, Flávia, esse negócio não empuera? Vou responder a minha resposta padrão. O que a gente usa muito em casa não empuera. Então, assim, isso aqui é copo de dia a dia aqui em casa, entendeu? É o copo que a gente usa pra tomar... Pra almoçar, pra tomar água. Coisa que a gente usa sempre não empuera. Então ela pode ficar exposta. E é legal a gente ter as coisas que a gente usa, né? Não é ficar tendo aquele limão de tralha em casa só ocupando espaço. Mais uma dica na arrumação dessas prateleiras que é bacana, ó. Então, na altura da mão aqui, ó, onde é mais prático, onde é mais fácil, a gente coloca sempre as coisas que a gente usa mais, entendeu? Coisas que a gente usa menos, a gente põe em cima. Eu aqui em casa, a prateleira de baixo, eu usei por anos pra deixar as coisas das crianças. Pra que eles pudessem realmente se virar sozinhos, não é aquela coisa, Ai, mãe, tô com sede, me pega uma água? Não, não me pega uma água, não. Você consegue acessar seu copo, você tem altura pra pegar, e aí vai buscar água. Apesar da Beatriz tá quase do meu tamanho, tá com 10 anos de idade, mas ainda tem uns copos aqui embaixo, e daqui a pouco é com muita dor no coração, né? Porque mãe é sempre dramática, mãe italiana. Mais dramática ainda. Eu vou subir as coisas deles pra cá. E essas prateleiras também servem bem de cenário, da dica do dia. É engraçado, né? Porque é cenário que é com tudo que eu tenho aqui. Então tudo que eu tenho a gente usa aqui nos vídeos. Tem a minha coleção de garrafas, eu tenho garrafas de um monte de lugares. Quando eu viajo, eu trago uma garrafa de água como recordação, que eu adoro. E fica tudo à mão, fica tudo à vista. Pra fazer um contraponto com as prateleiras, eu tenho uma mesa mais antiguinha aqui, ó. Vamos sentar comigo na mesa. Essa mesa aqui antiga, ela era do casamento dos meus pais. Olha que linda que ela é, olha. Isso aqui é muito difícil da gente achar agora. A mesa inteirinha torneada, ó. Todos os pés. Essa cadeira cor de rosa aqui também era do casamento, da época do casamento dos meus pais. E essa vermelha aqui, ela é da minha avó. Dica de decoração, olha como é que eu fiz pra combinar as cores. Olha as cores que tinham no tecido. Essa aqui é a cor da mesa, essa aqui é a cor de uma cadeira e essa aqui é a cor da outra cadeira. Pra coisa que chama bastante atenção aqui, ó, é essa parede que tem os pratos e os quadrinhos. Que ele fica bem... eu gosto bastante. Acho que ela fica bem fofinha. Aqui, ó. E vou contar o trucão, ó. Ó, esse prato aqui, chique, né? Bacana. Comprei no antiquário. Que nada, ó. Sabe como que é esse prato? Ele é de vidro, aquele prato de vidro que a gente acha no supermercado. Com um guardanapo de decupagem. Olha que coisa maravilhosa, não é legal? Um guardanapo de decupagem transforma um prato comum num prato especial. Agora, aqui nesse take, não precisa nem estar muito bonita, porque eu sei que vocês não estão prestando atenção em mim. Vocês estão prestando atenção na parede aqui atrás, que é a parede de formas, que é sucesso aqui. Realmente, essa parede é linda. Veja, as formas são todas formas de bolo mesmo. Essa parede é cheia de recordações, porque tem a plaquinha aqui, ó, filetada, escrito Micocina, que é da primeira vez que eu fui pra Buenos Aires gravar o Bem Simples. Eu trouxe isso aqui, que é uma plaquinha típica de lá. Tem os meus quadrinhos de florzinhas, que eu ensinei fazendo o Bem Simples. O vídeo do passo a passo tá aqui no canal. Esse móvel ali de passarinhos eu ganhei da Mari Rogato, que gravava comigo no Bem Simples. Então, assim, é cheia, a parede é assim, é cheia de sentimentos. E que é uma coisa muito bacana na nossa casa. Eu acho que casa tem que ter sentimento, tem que ter história, tem que ter vida, tem que ter alegria, né? A gente vive dentro da casa e o nosso coração tem que bater dentro dela, né? Ah, então, não vou fazer o vlog da casa inteira, porque tem um monte de coisa pra falar e não quero fazer aquele... pra variar. Apesar de vocês terem sido muito fofos comigo, falaram que dava pra eu fazer um vlog maior, eu ainda não me sinto muito confortável em fazer um vlog gigante. Então, aos poucos, esse vlog irá crescer. Primeira coisa, pro final do ano, o final do ano tá aí, né? Eu quero fazer um vídeo com as 10 melhores dicas do A Dica do Dia em 2015. Então, eu preciso saber a opinião de vocês. Vou deixar aqui em cima um link pra um formulário. E, por favor, se vocês puderem preencher, coloca um vídeo que vocês acharam super legal. O Top 10 2015 do A Dica do Dia. Eu tenho os meus preferidos, mas eu não sei se os meus preferidos são os preferidos de vocês. Então, vamos conversar todo mundo junto pra fazer um amarradão legal de final de ano comemorativo. Olha, me esforcei pra tentar ficar mais soltinha aqui com o vlog. Espero que tenha dado resultado, entendeu? Dificuldade mil em falar com uma mão só, mexendo. Mas, ainda, vou comprar um pau de selfie. Vou comprar um pau de selfie pra melhorar a minha situação aqui no vlog. E era isso. Esse foi o vlog 2. Até o próximo. Ó, não esquece, hein? Quero saber quais foram os melhores vídeos de 2015. Não esqueçam, eu conto com vocês. Beijo. Sem derrubar. Nossa senhora, a pessoa já derruba o negócio. Quer fazer vlog como, né?